Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada, partida de Joshan, agora Arena of Valor, né? Pra quem nunca viu o jogo aí, tem na Play Store, link vai tá aí na descrição, mas provavelmente você já viu. Joga aqui, acho que é Joshan que fala aí, vamos tá jogando com ela, e eu pretendo ir no mid com ela, meu time aí tem a Kali, acho que é assim o nome, ela também vai no mid, eu acho, né? É, eu tô no Elite, não, eu tô no Prata 1, na verdade, quase indo pro ouro, não sei se é ouro que pega depois. Eu tava no Diamante, aí eu caí, né? Temporada resetou, mas vamos tá jogando aqui com ela, eu espero que dê certo, só vamos. Não sei se eu vou conseguir ganhar, né? A Liliana, ela já tem aquela Maestria 1, então provavelmente ela é um pouquinho mais experiente, Porém, se eu pegar no mid, aí, nós não tem medo, né? Nunca ficamos de medo de ir no mid, porém meu time não tem Tank, então vai ser um pouco complicado aí, eu espero que dê certo. Eu vou mudar as configurações já já, no início aí tá bem zoado, né? Retira, retira, só sai, boa. Vou mudar aqui nas configurações, eu tenho que ligar o FPS, né? Beleza, Mora HDR, tudo ativado, ok. Expanser, aperto, isso. Agora sim, tá fino do fim no jogo, né? Tem que ligar o FPS ali, senão não rola. Vamos começar aqui de primeiro item aqui. Beleza, primeira habilidade de dano em slow, eu tenho também que tirar o traçado, né? Calma aí. Vamos começar aqui com um dano. Vamos usar um pouquinho de dano. Aquela pressão marota, já vamos usar o Regenerar. Agora vamos mudar os contornos, não, não gosto de contorno. Câmera já estica e brilho, vamos ver aqui sensibilidade, mais claro, controles. Vou deixar tudo padrão, né? Terei que colocar, retira, teria que colocar ali o... Ela soltou com o B-Roll, como vai custar caro pra ela, né? Tomou o combo master, merteu aquela solar de EBR. Padrão, eu tenho que mudar... Calma, algumas coisas aqui ainda, tá rapaziada? Ataque manual, beleza. Ataque manual eu quero aqui, né? Aí, boa, boa. Ataque manual já é super interessante pra mim. Chegou mais um cobaia aqui, o Jajá assolou ele, né? Com o B agora. Então tá aí, matei mais um, vou voltar a base aí. No início é alô baixo, né? Fica um pouco mais fácil, até pra mim que não sou main no jogo, fica um pouco mais fácil pra mim, né? A build eu vou usar a mesma, que eu sempre usei. Depois eu já mostro. Arrastar para o X, modo fixado. Deixa eu vir por aqui, ó. Posso sair pra gankar, ninguém fazendo a selva. O modo de arrastar aqui no mapa aqui é um pouco diferente, né? Ou eu não sei configurar ainda. Nossa. Tomou todo o combo, meu querido. Não vai correr assim não, tá achando o quê? Tu tá achando o quê, meu querido? Que você vai correr assim? Nossa, se falar que não for Raelo... Se falar que não for Raelo, mentiu, hein? Você pode ter um pouco de café? Com um bar aqui nela, né? Consegui matar? Deixa eu sair agora que os caras estão morando no mid. Não sei o que está acontecendo, os caras estão vindo toda hora no mid. Isso daí é interessante. Vou soltar dois congelados nele e vou matar, quer ver? Deixa eu pegar o bot aqui, ó. Ó, ó. Morreu? Ah, o cara deu KS ali, eu vou matar a base. Dá pra vir no bot. Vocês estão ouvindo o jogo aí? Não sei se vai ficar bugado o som, mas... Só vamos colocar a pressão. Por enquanto eu estou com bastante farm. Na ordem de ouro, eu sou o primeiro, né? Peguei bastante kill. Essa de achar muito forte, cara. Ela tem muito controle, né? É um personagem bacana. Não tem escape. Acho que no elo alto ela não funciona, porque ela não tem escape. Esse jogo aqui é muito de carro, né? O pessoal briga nível 1, nível 2 sempre está brigando. Beleza, torre nossa. Tranquilo, vamos descer o bot. Tá safe o bot lá. Só vamos. Já tenho dois congelar, né? Que é a minha habilidade. Então vamos entrar aqui. Primeiro aqui eu pegamos. Ele veio congelar, mas esse aqui eu vou acertar. Quer ver? Isso aí, acertei o segundo congelar. Então deu muito bom. Vamos lá, vamos levar a torre. Deixa eu pegar aqui a cura primeiro. Torre destruída. Dá pra avançar mais uma, né? Se o pessoal viesse, daria bom. Daria bom. Mas não tem problema. Só vamos. Tanto lá em cima o pessoal acabou morrendo. Fazer o livrinho aqui. Talvez a outra partida eu jogue de uma ganga, tá, rapaziada? Será que eu vou pegar o buff? Vou flechar. Slow. Vamos usar o congelamento. Acho que mais um nós mata, né? Beleza, consegui matar. É, só vamos. Beleza, matei os dois. Cadê esse cara aqui? Ah, não. Hum, faltou um pouco. Ele virou em cima de mim. Eu não esperava isso. Jogou muito bem o cara. Ele jogou muito bem. Ele virou em cima e simplesmente me matou. Eu tava sem HP. A Liliana aqui não aguentou, né? Eu ganhei pelo menos. Isso foi interessante. Tô 9 em 1. Tenho 4k de farm. Enquanto o top de escadela tem 3, praticamente. A build eu tô usando a build. Deixa eu mostrar a build. É, na loja, né? Vou digitar. Acho que é aqui que mostra. Tô utilizando essa primeira, tá? A build que eu sempre utilizei. Não jogo muito jogo, mas... É que sempre quando eu vou jogar, eu uso essa build. Praticamente quase todos os meus magos. Cadê que é o cara que me matou? Agora ele vai morrer. Slow. Consegui matar ele, né? Explodiu. Só vamos levar o mid. Soltar o combo aqui. Opa! Fui muito avance. Sei muito. Beleza. Esse cara realmente me matou. Só vamos segurar aqui, né? Esse cara aqui acho que dá pra me matar, hein, rapaziada? Fazer bastante dano. Beleza. Consegui matar. Combo por combo, né? Conseguimos levar aqui. GG, o pessoal se rendeu. Vamos estar jogando outra. Talvez eu jogue de uma ganga ou continuo com a Djoxana. Então conseguimos ganhar aí a primeira partida. Beleza. Peguei o MVP. Eu tenho um enrate até que bacana nesse jogo, né? Pra quem joga solo. Beleza. Prata 1. Prata 1. Ok. Continuar. Isso daí foi o número, né? Estatística. Jogar novamente. Não. Vamos voltar aqui porque tá jogando solo. Vamos aqui. Jogador aqui. Rank de solo. E... Olha que meu enrate aqui. Nesse jogo aqui até que é razoável. Ah, não deu pra eu mostrar os heróis ali. Mas vamos tentar pegar o mid de novo, né? O mid nesse jogo aí não precisa sair pra gankar normalmente. Quem faz esse é o jungle. O cara que joga solo é jungle. Então não tem muito o que fazer, né? Deixa eu colocar aqui a call pros caras. Mostrar o enrate pros caras. Me dá, né? O mid. É... Posso jogar Janshan também, né? Só que eu vou jogar com uma ganga agora. Beleza. Vou jogar com uma ganga. Espero que o meu... Estratégia. O que que é isso? Ah, interessante. Deixa eu ver isso daqui. Isso aqui tá bom. Estratégia. Vamos usar cartão. Usar o arteste. Eu tenho? Beleza, eu tenho. Vamos jogar aí com uma ganga agora. Build que eu vou estar utilizando uma ganga. É essa a primeira. Velocidade de movimento, penetração mágica. Então é essa a primeira, tá? Só vamos e espero que dê certo. Uma ganga aí de Janshan é meus main. Vamos pra cima. Tem quase 100 partilhas de uma ganga pra você ver, hein? Quase 100 partilhas, cara. Esse jogo aqui também fica parecendo a maestria, né? No personagem. É muito interessante. O jungle dos caras tem... Tem bastante partida, né? O que... O que... Na solo Q, quem manda nesse jogo é o... É o jungle. Pelo menos eu acho assim, né? Se você for bom na jungle, praticamente você carrega até o elo mais alto desse jogo. Se eu estiver enganado, é maestria. Então quem é main jungle aí consegue carregar fácil, facilmente. Porém, se você for bonzinho, dá pra você pegar maestria também, né? Com qualquer classe e jogando, jogando. Dá pra pegar elo alto aí. Em qualquer jogo. Só ir treinando que não tem erro. Nosso top vai ser um arthur. Mid vai ser eu, né? Uma ganga contra uma ganga. Eu espero que isso dê certo, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem falta. Não falta ninguém. Só vamos. Vamos começar com a habilidade número 1. Deve forma mais rápida. Pelo menos eu espero. Retiro daqui. O gordinho tá me seguindo. A torre tá subindo, né? Que da hora. A torre levantando. Vamos lá. Quem tá aqui é um ADC e uma ganga. Então os caras vão dividir o XP, né? Lembrando, envenenamento. É bom que o pessoal tudo vai dividir o XP. Esse aqui vai ficar muito bom, né? Pelo menos pra mim vai ficar excelente. Vamos colocar a pressão desse cara aqui. Quem tá achando que é o quê? Vem pra trocação aqui. Vem. Eu acho que eu matei, hein? Beleza. A primeira aqui é a minha. Ele não sabe o poder de uma ganga, né? Não respeita mais. A primeira aqui já é nossa. Eu vou começar com pressão. Medido dos caras. Vou colocar muita pressão. O que você tá fazendo aqui na minha jungle, hein? Você tá roubando minha jungle aí, hein? Causar um pouquinho de dano. A gente deu um recordinho. Opa, habilidade 1. Nossa, eu também não sei se ele é que nem virão, Jim. Mesma coisa, hein, rapaziada. Ativa o nível 5 e só vai pra pressão, hein? Hum. Hum. Agora eu que fui solado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô treinando. Olha, ele faltou muito fogo pra ele morrer. Se eu ativasse a habilidade 1, ele morreria, né? É, ele morreu pra torre, vai entender. Nossa, cara. Faltou muito fogo pra matar ele. Acabei num bando, né? Como que eu morri pra um cara que morreu pra torre depois, né? Vai entender, vai entender. Faz parte num bando bem. É, eu pensei que eu ia ter dano suficiente, cara. Na trocação. Eu podia simplesmente ficar pokeando, né? Eu vou mostrar agora o poder do pokeamento. Então eu vou subir o top lá. Tô subindo, tô subindo. Pegar uns caras aqui, ó. Hum, vai ficar por isso mesmo. Vamos pegar uma pressãozinha aqui, né? Deixa eu ir lá pro mid. Eu já tô chegando pra matar esse cara. Só me aguardar. Esse cara tá morto, né? Explode. Então, Tivou o que, rapaziada? A passiva, inimigo ficou com o número 5 na cabeça. Já era. Você pode juntar que você mata. Então, praticamente é isso. O inimigo ficou 5 na cabeça ali. Ó, vou esperar. Ah, não deu pra me flechar, cara. Eu fui tentar matar o tanque, não deu certo. Demorei, demorei. Tô jogando mal, tô jogando mal de uma ganga. Tô jogando muito agressivo, tô jogando mal, tô jogando mal. Ah, esse, esse... Cara, eu esqueci o nome dele. Acho que é Grak. É o Grak. Ele tá puxando bem. Ele tá puxando 2 ali. Ele tá puxando bem. Ah, só que eu tô jogando mal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar só pouquinho agora. Não vou jogar avançado. Vou jogar bem safe. E eu espero que dê certo. Vamos lá, ou vamos lá, Grak. Esperar ele puxar aqui. Vamos farmar. Vou subir top. Eu posso esperar aqui, né? Deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer. Dá uma botada ali. Acho que eu matei, né? Beleza, eu consigo matar. Se eu tivesse ultimamente, eu conseguiria matar, né? Beleza, eu vou voltar a base, porque não vai dar em nada. A mangangan dos caras tá conseguindo colocar pressão. Deixa eu ver o número de farm. Eu sou o top farmer, né? Por causa das kills. Ah, tem um item que eu gosto bastante numa ganga, que é o item de slow. Jogou a habilidade de 1, todo mundo fica com slow. Então, dá pra você fazer o inimigo ficar com a passiva meio que nele, né? Passiva numa ganga que é mais 5 lá. E simplesmente colocou mais 5 no inimigo, você pode ultar aqui. Simplesmente você vai burstar todo mundo. Então, eu gosto bastante. Eu vou subir top de novo. Colocar pressão no top. No top já caiu, né? Farmar esse bicho. Beleza, vamos continuar colocando pressão. Beleza, garantiu o buff. Agora eu vou lá pro mid, levar o mid. Vai dar bom isso aqui. O tanque tentou iniciar. Beleza, puxar do tanque. Vai ser esse mesmo, né? Faltou pouco ali pra mim estar utilizando o ultimate de novo. Destrui a torre agora, né? Consegui burstar. Beleza, nós conseguimos matar os dois. Lembrando, meu ultimate também é pura, tá, rapaziada? Estou procurando aqui o pessoal agora, né? Consegui matar aqui o... Consegui matar o jungle dos caras, matei também o tanque. Então, item de slow feito. Vou colocar pressão agora, que eu já tenho item de slow. Então, agora eu gosto de jogar bastante agressivo. Deixa eu aqui pegar o buff do pessoal. Nossa, eu tenho o controle ali. A ganga dos caras tá aqui. Consegui burstar. Dá pra fazer a jungle. Beleza, o pessoal puxou. Trausei bastante dano, mas não deu em nada, né? Explode logo ele, senão ele vai acabar me matando. Acho que vai ficar por isso, né? Vai levar o mid agora. Só bater aqui no mid. Opa, deu um ataque na torre sem querer. A torre acabou me focando. Não sei por que a torre me focou, né? Mas tudo bem. Provavelmente por causa do veneno. O bicho ali voltou, então não vai dar em nada. Vamos farm aqui. Dá pra fazer também os barãos. Só que eu acho que eu não solo, né? Esse aqui eu não solo. Esse aqui eu solo. Só vamos. Garantido. Esse aqui é esse cara que não solo, não. Esse aqui é o Kleiner. Acho que esse aqui não seria interessante, não, cara. Beleza. Deu certo, né? O que é isso? Eu só tenho um dragão? Eu só tenho um dragão? Como assim, cara? Nossa, eu não sabia, rapaziada. Eu soltava um dragão ali. Eu não jogo muito esse jogo, né? Eu apertei o dragão ali porque o dragão apareceu pra mim, né? Eu falei, o que é? Tem um dragão aqui. Vamos soltar o bicho. O que é esse dragão que eu tô fazendo? O que? Ele tá arrebentando a torre? Que da hora, cara. Ele destruiu a torre ainda. O dragão God. Eu vou tentar pegar o buff. Nossa, eu quase me mate isso sim, esse cara aqui. É uma recuadinha, né? Porque se não... Se não é GG. Beleza, o pessoal não tá reunindo. O pessoal falou bot. Vamos lá, reunir bot. Soltando o controle aqui pra continuar com pressão de... Eu acho que eu matei, hein? Beleza, deu certo. Vamos levar aqui a torre dele. Pode deixar o cara tacar lá. Nossa, foi todo mundo, cara. Vamos sair. Conseguir matar. Faltar pouco pra ele morrer. Vamos voltar aqui e regenerar um pouco de HP. Vai ficar por isso, né? Só tentando tankar a torre. Não vai dar certo. Beleza, consegui sair vivo. E agora só dar GG. E GG. O pessoal deu GG lá no bot ali, né? Então é isso, rapaziada. Duas partidinhas aí. De Arena of Veilor, pra quem pedia, né? Joguei com meus dois mains. Vamos dizer que é assim. Meus dois mains. Deu pra ganhar as duas. Também consegui pegar MVP. Mostrar aí o número de dano. E é isso, tá, rapaziada? Pra quem fica pedindo outros jogos aí. Então, às vezes, é bom aí dar uma misturada, uma diferenciada aí. Meu time foi muito... Eu dei umas no bad, hein, cara? Nos defom números de dano, ó. Participação, 78%. Cara, participei praticamente de tudo. O dano é um herói, 46%. Muito dano. Então é isso, rapaziada. Assiste o vídeo até aqui. Muito obrigado. É nóis. Forte abraço. Valeu. E falou.